Ed Santana, um beijo Ed, direto de São Paulo Tio Chico, boa noite Tio Chico, tudo bom? Noite Ed Tio Chico, a NH vindo pra cá, a NH300 Você acha que ela vindo com preço abaixo dos 30? Você acha que ela vai superar a Honda? E poderia vir com mais tecnologia? Diz aí Tio Chico, o que você sabe que a gente não sabe? Um abraço e um beijo Um beijo Ed Cara, não sei cara, eu juro que eu não sei A Dafra não fala comigo não A Dafra há alguns anos, há uns 4 anos falava comigo Hoje não fala mais Eles gostam de quem fica Pior que não é nem babar ovo, é quem não fala mal deles Não é nem babar ovo, porque por exemplo Meu amigo Gabriel Bilmotoca Ele não baba ovo de marca nenhuma E eu digo isso porque eu sou amigo do cara, eu converso com o Bil Bil não baba ovo de marca nenhuma Mas ele não fala mal Porque o papel dele não é esse Ele não é crítico de motos O Bil tem mais um papel jornalístico Ele traz as informações Então o Bil tem uma boa relação com a Dafra O Bil tem muita informação da Dafra Então eu até quero fazer essa ressalva Porque se eu falar Ah é baba ovo Aí vão dizer Ah o Bilmotoca Não, o Bilmotoca é meu amigo Eu sei, o Bil não baba ovo de marca nenhuma Mas ele tem muito contato com a Dafra E o pessoal da Dafra Eles não gostam muito de gente que faz crítica a eles E como eu faço, então dane-se Entendeu? E olha que é uma marca que patrocina Que é uma marca que meu patrocinador vende Mega motos Os caras não falam comigo não Ah dane-se a Royal também não fala comigo E eu sou patrocinado pela Royal de Campinas e Piracicaba Então dane-se Mas o que eu O pouco que eu sei É o que o Bil já falou Que existe uma ideia de trazer a NH300 Não sabemos quando Eu acho que essa moto virá O Bil trouxe essa informação Lá do evento de Interlagos Ano passado Em primeira mão Ele foi lá, mostrou E trouxe essa informação Em primeira mão mesmo Acho que foi o primeiro que trouxe aqui no Brasil E é só isso que eu sei Eu não sei de mais nada Agora O que eu sei Da NH300 É que se chegar E aí é uma especulação minha Se os caras venderem por 30 mil Não vende, tá? Não vai vender Não vai vender Eles tem que vender por 25 Nessa faixa Porque se passar de 30 Ou chegar perto de 30 Não vende Não vende porque a Dafra tem pouca concessionária A Dafra ainda tem problemas De reposição rápida de peças Como a maioria das marcas hoje tem, tá? Então não é uma crítica pontual à Dafra Ah, a Dafra é ruim Porque não entrega peça rápido Não Todas as marcas estão assim Pergunta pra um cara Que tem uma CB500X Como é que é Reposição de peça da CB500X Pergunta Conversa com um cara Que tem uma CB500X Que é da Honda Sabe por quê? Que a CB500X é uma moto Fabricada lá fora Na Tailândia Ela não é fabricada no Brasil Ela é montada no Brasil Mas ela é fabricada na Tailândia Então as peças não são fabricadas aqui Pergunta pro cara Que tem uma NC750 Que precisa de uma peça Mais cabriocrática Ó Então O meu ponto é que Todas as empresas estão com problemas Na cadeia produtiva Todas Agora a Dafra Ela tem um agravante Que ela não tem muitos concessionários no Brasil Então por isso Ela deveria ser mais competitiva no preço Agora a NH300 Ela virá Com certeza com preço competitivo A moto vai ser muito boa Porque a NH190 é muito boa Completinha E ela vai brigar diretamente aí com Lander XRE300 E pra isso que a gente tem que ter um preço competitivo A Dafra tem que colocar um preço competitivo Pra poder brigar com essas duas Porque se não Se não cara Se chegar Botando banca Preço alto Ainda tem a Zontes Que vai chegar aí Que eu espero Que a JTZ Coloque um preço competitivo Olha só quantos players Nós vamos ter aí Zontes com a T2 Ou a T 310T Ou a 310T2 A gente não sabe Se a T2 virar mesmo Mas a T com certeza Que é a Trail XRE300 Lander 250 NH300 A G310GS Da BMW Himalayan 411 Scrum 411 Ampaz da Royal Winfield Olha só quanta moto tem aí Pra brigar Então São boas opções Que nós temos aí no mercado Então tem que ter preço competitivo Só pra vocês terem ideia A Himalayan está com preço Final Lá em Campinas Se não me engano Com frete 24 mil reais Tá 24 mil reais A Himalayan tem 24 cavalos e meio Então é uma moto boa Pra quem quer fazer Uma viagem Solo O problema dela É a relação Peso e potência Então pra vocês terem essa ideia A G310GS 30 e Sei lá 40 Dependendo do lugar 38 Variando aí nesse preço A Zontes aí Tem esses rumores Que vai lançar Por 30 mil A gente não sabe Se é preço Concessionário Ou preço público Sugerido 30 mil Imagino que é a mais cara Que é a T Entre 27 e 30 Mas deve ser a mais cara XRE sendo vendida Aqui em Salvador 37 e 38 mil Landa sendo vendida 27 mil reais A Landa é uma moto Mesmo com todos os problemas Que eu já citei em um vídeo É uma moto que eu recomendo É uma moto boa Então a Scrum Deve vir abaixo Da Himalaya Então se a Himalaya Tá sendo vendida 23.990 Eu falo 24 E ainda sai um pouquinho Mais caro Porque tem o frete Então vamos bater aí 25 A Scrum deve chegar aí Batendo 23 23 a compra Então a competitividade Está boa no mercado Então a A Dafra Para poder entrar E competir Com a NH300 Que vai ser uma boa moto Também Ela precisa chegar com preço Chegar com preço bom